Olá pessoal, tudo bem? Lex Vargas aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube e hoje de volta com a nossa série de bate-papos com afiliados que estão tendo resultado, estão tendo ótimos resultados, na verdade, no marketing digital. Eu gosto de trazer essa série porque é uma coisa que eu sempre comento aqui, né? Se vocês que estão aí assistindo olham para outras pessoas que estão tendo resultado e compartilham como elas estão fazendo isso é bem provável, é bem possível de você olhar e pensar assim, nossa, eu também consigo fazer aquilo ali, também consigo caminhar até os resultados por isso que eu dou bastante atenção para esse quadro aqui de bate-papos com afiliados. Hoje eu vou falar com uma pessoa que está desde 2015 no mercado, bastante tempo já, e vem de uma forma consistente fazendo um trabalho muito bom Bom, eu já falei isso aqui no canal algumas vezes e a gente vê, né? Se você é mais antigo aí ou não no marketing digital a gente vê algumas pessoas que vêm, tem aquele hype assim, né? Aparece no mercado, daqui a pouco some, desaparece, não acontece mais aquela pessoa desapareceu, você não sabe o que aconteceu. A pessoa que eu vou conversar hoje é diferente disso, né? Ela está aí de forma consistente desde 2015 fazendo um ótimo trabalho. Eu vou conversar hoje com a Kerlia Souza. A Kerlia Souza, ela, como eu falei, né? Está aí de forma consistente, fazendo um ótimo trabalho, crescendo a sua audiência, um método de trabalho que eu acho muito bom Ela vem de 2015 para cá com vários acertos, alguns erros também, que ela mesmo vai compartilhar conosco agora e eu tenho convicção aí que vai ser um bate-papo de grande valor para todos que acompanharem até o final, tá bom? Então, Kerlia, bem-vindo aqui ao canal. Eu dou umas boas-vindas em meu nome e em nome de todos que estão assistindo e que me acompanham aqui. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, né? A honra de estar nesse canal incrível, né? Do mestre aí. Do homem, como diz o outro, do homem do marketing digital, Alex Vargas. Muito feliz mesmo de estar aqui, né? Finalmente deu certo, né? A gente, esses dias, a gente conversou um pouco no Instagram, né? Mas o Instagram tinha um limite de uma hora, eu acho que era o bate-papo e aí a gente estava conversando e parou, né? Mas foi interessante. Ô, Kerlia, então, bom, eu já meio que te apresentei assim no início, né? Mas só para colocar os pingos nos is aqui você está desde 2015 no marketing digital de lá para cá você vem construindo um trabalho muito bom e agora está colhendo ótimos resultados, né? Vamos compartilhar um pouco comigo aqui como é que foi assim o seu início ali? Lá em 2015, você acordou um dia, que nem eu sempre brinco aqui você acordou um dia e pensou nossa, hoje eu vou para o marketing digital não foi assim, né? Como é que foi o seu início aí no comecinho? Então, Alex, eu, como você falou, eu trabalho desde 2015 e 2015 foi tipo uma pontinha do iceberg, né? Eu já vinha pesquisando sobre o marketing digital há quase uns, eu digo 10 anos mas depois foi para fazer essas contas exatamente 10 anos não 2009, por aí, eu comecei a descobrir a internet até a minha irmã, que por ironia, ela não trabalha com internet mas foi ela que me apresentou a internet e quando eu olhei assim, nossa, deve existir um jeito de ganhar dinheiro com isso aqui porque olha a quantidade de gente que tem aqui então eu sempre trabalhei com vendas externas, internas mas nunca pensei na internet eu não sabia nem criar um e-mail, para você ter uma ideia e aí, ela me ensinou a criar um e-mail essa minha irmã, ela me ensinou muitas coisas de internet e usar redes sociais que eu também não usava em 2009 isso e aí, o negócio que a gente estava naquela época não deu certo e eu voltei para casa com isso na cabeça eu vou achar um jeito de trabalhar na internet comecei, né? igual dar o Google ali, como começar a trabalhar em casa pela internet como trabalhar em casa pela internet e aí, eu fui pesquisando, pesquisando achei várias opções, mas uma me chamou a atenção que foi do marketing digital de afiliados, né? encontrei algumas pessoas lá na época eu não tinha encontrado em 2009 não, 2010, para aí não aí, continuei minha busca mas vi que tinha que investir e eu fiquei com medo de investir, porque eu achei que era eu achava que os resultados eram absurdos de grande eu desconfiei logo naquela época se trabalhava muito aquele nome dinheiro vermelho assim, bem grande ganhar dinheiro, aquelas coisas que ninguém mais nem faz isso mas era muito chamativo e eu achava aquilo uma enganação, né? tinha que comprar o curso que era em... era e-book na época, né? e aí eu fiquei com medo aí deixei de lado encontrei algumas empresas até depois que até hoje algumas ainda estão e aí, quando foi em 2015 tanto eu tentar aí sim, comecei a trabalhar fora, normal é carteira assinada, como diz o outro trabalhar carteira assinada tentar outras coisas não deu certo, né? fui ter meu filho foi daí que eu voltei para dentro de casa de novo, fui ter meu filho e aí não queria mais trabalhar fora por causa disso porque eu queria estar perto dele e aí fiquei em casa mas não estava bem mais depois de... acho que ele fez assim uns... três, quatro anos já comecei a ficar preocupada, né? e aí eu comecei de novo a minha busca mas aí sempre vi aí eu mais ter filiado mas não acreditava quando foi em 2015 que o negócio já estava bem gritante eu já estava mais sem paciência de ficar só cuidando de casa com o meu filho e sem ter retorno financeiro, né? porque a gente sabe que o marido ajuda a sogra ajuda todo mundo ajuda mas não é a mesma coisa, né? não ter a sua profissão, né? e aí foi quando eu de novo eu disse não, eu vou começar a pesquisar e dei um Google de novo lá estava todo mundo que eu tinha pesquisado há alguns anos atrás algumas pessoas, né? estavam lá e eu disse meu Deus, esse negócio então é verdade porque essa pessoa aqui é o Daniel Edson, por exemplo, né? que é uma das pessoas que eu ensinei naquela época Daniel Edson é bem antigo, né? isso, o Wesley Pereira estavam lá eu disse nossa, esses caras ainda estão aqui ganhando dinheiro só que já era curso em vídeo né? aí eu disse meu Deus, ainda tenho que investir nesse curso não tem como nem correr eu vou ter que eu vou ter que fazer isso aí o que é que eu fiz, né? eu continuei a minha pesquisinha fiquei desconfiada aí achei a Karine Otto essa agora dá pra acreditar mais, né? dá pra acreditar mais um pouquinho porque é uma mulher, né? não tinha mulher quase não tinha mulher naquela época aí era uma mulher ela estava gravando na cozinha da casa dela se eu não me engano com a webcam do computador e aí eu fiquei mais confiante vi que os ganhos eram mais tranquilos meu sonho de consumo na época era ganhar mil reais, né? então eu passava longe desses ganhos e aí eu fui acreditar na Karine e resolvi comprar o curso o curso do Dani Edson porque eu não conhecia você ainda sim, sim por coincidência o canal do Dani tinha vídeo seu só que eu só vim ver depois que eu comprei depois que eu comprei o curso do Dani aí fui estudar gostei muito de curso foi o primeiro curso que abriu as portas do marketing digital pra mim sim e aí eu comecei naquela minha busca ali comecei a montar minha estrutura meu negócio fiz minha venda com 26 dias minha primeira venda nossa foi 26 dias tem jeito que venda pra mais rápido mas naquela época 26 dias era uma riqueza, né? foi muito bom, sim foi 26 dias eu tava ganhando 300 reais aí de comissão quando foi um mês depois do meu primeiro mês completo do negócio eu já tava ganhando 1.200 reais nossa bacana e aí eu fiquei empolgada empolgada aí foi quando eu fui conhecendo mais conhecendo mais aí encontrei o seu trabalho aliás o meu primeiro vídeo quando eu lancei você foi um dos primeiros que comentou eu até não acreditei que era eu achei fake eu disse eu acho que isso é um fake do Alex acho que não é Alex não aí foi aí que eu conheci o seu curso de verdade aí comecei a estudar o FNO e me agarrei nele tô nele até hoje porque eu vivo dizendo no meu canal que o curso ele é atualizado quase que a cada dois, três meses você tá sempre atualizando ele né então o curso é de 2018 é de 2019 é de 2020 e aí eu estudo até hoje as pessoas não acreditam mas eu dou até frito o pessoal vê que eu tô estudando ali por exemplo é meio marketing a parte de blog as aulas novas você colocou agora de vendas rápidas de mini sites tudo isso eu tô toda hora estudando e aí pronto conheci o seu o fórum de negócio online pronto e aí eu eu me agarrei e fui estudando fui melhorando as técnicas melhorando melhorando então assim não foi da noite pro dia eu tive todo um namoro uma paquera pra depois eu casar com o Marcos de Itália e acreditar né e aí em 2015 ali quando você conheceu o Daniel e tudo mais começou a ali foi o seu o seu start o seu início né você falou que logo já tava faturando aí em torno de mil reais mil e duzentos aquela coisa ali e esse valor eu sei que hoje já aumentou claro mas ele de 2015 pra cá claro de novo né agora ele tá bem maior eu sei mas ele ele foi consistente ou teve assim ah três meses depois você parou não faturou nada depois voltou como é que foi foi sempre desde isso era um medo né e eu acredito que seja um medo pra quem começa né saber se você vai vender no mês seguinte se vai vender outra vez e aí eu vou ter uma coisa na minha cabeça que eu tô dizendo isso direto agora é um negócio todo negócio precisa de estudar né no caso o curso aplicar as técnicas todos os dias então eu defini orar comecei a forçar a barra porque trabalhar em casa não é muito simples não é fácil depois você sabe um monte de coisa é aí era cigarro tocando até hoje assim a gente não passa por isso mas tá mais fácil mas no começo eu tinha que dizer ó estou trabalhando né não tinha filhos ainda e minha esposa às vezes ficava enrolada chegava gente aqui em casa apertava a cigarra do jeito eu tô trabalhando agora só vou poder lhe atender tal hora e aí eu focava assim eu era tão obcecada assim pra eu trabalhava três horas por dia né de duas às cinco eu estipulei esse horário aí eu acho que ficou muito tempo assim de duas às cinco nossa deixa eu só fazer um comentário quanto a isso isso eu não sabia não foi um bom horário né você assim um horário pequeno pros resultados bem legal em torno de duas três horas por dia em 2015 eu já já tinha meu filho né Davi ele tava com ele tava com ele nasceu em 2007 ele tava com sete anos né sete pra oito isso aí ele estudava de manhã ele tava em casa eu não conseguia me concentrar porque eu tinha que fazer almoço não tinha ninguém ainda que me ajudava depois eu vou contar essa parte aí mas aí eu tinha que arrumar a casa com todo o dono de casa tinha que arrumar a casa dar conta do marido de almoço de tudo de mim de tudo aí ele ia pra escola de um e meia mais ou menos aí quando eu almoçava que parava era duas horas pra tocar de tudo até às cinco que era hora de buscar ele de novo então eu trabalhava três horas as pessoas às vezes ficam assim né isso é balera eu vou trabalhar três horas não é não se você trabalhar focado desligar celular quando não precisar dele e focar em estudar e aplicar você consegue eu consegui exatamente consegue sim então todo mês eu vendia eu vendi mil e duzentos aí lógico que que vendas ela é principalmente até até você encontrar o jeitinho ali de trabalhar né que a gente vai melhorando vai dar um oscilado teve um mês que baixou um pouquinho de mil mas aí depois ele começou de novo a subir e subir melhorando melhorando aí logo logo eu bati minha meta dos três mil reais continuando trabalhando três horas por dia que era o que eu podia né então com três horas por dia eu cheguei a ganhar três mil e quinhentos no mês eu cheguei a ganhar quatro mil só com três mil pulamos de lá pra hoje né como é que é o seu trabalho hoje eu sei que hoje você já fatura bem mais que isso ótimo vai continuar se Deus quiser crescendo cada vez mais mas como é que hoje o seu trabalho tá como hoje você tem uma filha pequena também né isso aí e na verdade eu comecei esse trabalho pelo bem além do meu filho tinha um grande motivo que eu queria muito engravidar novamente eu sabia que se eu ficasse do jeito que eu tava vendendo eu vendia bijuterias né quando eu comecei inclusive foi a biju que pagou o negócio online porque eu fui vender biju pra bancar o sonho de trabalhar online né desapeguei de coisas da OLX também eu queria ter ali meu sonho de trabalhar pela internet olha que interessante pessoal que tá assistindo e acompanhando a Kérlia ela percebeu uma oportunidade ela tava desconfiada ela não tinha certeza que ia dar certo assim como nada na vida né e ela pensou eu tenho que investir o que que ela fez ela não tinha dinheiro ela sentou e chorou não ela foi arrumar um jeito né pegou o que tinha em casa e foi vender na OLX excelente e aí eu desapeguei porque eu queria ter eu sabia que eu tinha eu tinha que investir no curso né o curso eu dividi no cartão né 12 vezes a perda de vista criei uma não era meu cartão era cartão de outras pessoas que tem uma rede um arte de rede que chama de copy né cartão de outras pessoas aí eu mandei o cartão emprestado copy e aí depois eu fui desapegar pra investir no blog né eu tinha que montar o blog e pronto só foram esses investimentos o restante foi trabalho e aí voltando pra hoje é eu trabalho eu passei muito tempo trabalhando 3 horas né de 2 a 5 aí eu queria muito engravidar ter outro filho e aí por isso que eu fui pro marketing digital porque eu queria trabalhar em casa eu queria ter uma renda de pelo menos mil reais era meu sonho de consumo eu nunca tinha ganhado mil reais assim bem né na época eu não tinha renda nenhuma praticamente só um extra e também porque eu queria pagar um plano de saúde e um NSS pra eu poder na minha cabeça eu ia garantir um salariozinho ali de 4 meses e tava bom demais certo e aí eu fui tive consegui o sonho quando eu fui quando eu tive minha filha em 2017 eu já tava ganhando muito mais e aí eu tive condições de meu plano de saúde já tava ok já tinha pago minhas dívidas porque eu passei muito tempo sem trabalhar acabei acumulando dívidas passei acho que o ano todinho 2015, 2016 só pagando dívidas em 2017 pra que eu realmente consegui fazer as coisas que eu queria fazer investir em cenário investir em várias coisas e aí hoje hoje eu já consigo eu já realizei o sonho de ser mãe novamente porque eu tenho uma menina né hoje pra quem acompanha meu canal já percebeu e hoje eu tenho realizei um outro grande sonho que era poder ter alguém trabalhando comigo eu nunca gostei de arrumar casa né não sei se tem alguma dona de casa que se identifica nunca gostei de cuidar de casa essa coisa eu fazia porque é pela necessidade e hoje eu tenho uma pessoa que cuida da minha casa cuida da minha filha porque hoje eu posso quando tenho condições né a fase mais difícil já passou mas eu hoje trabalho quatro dias por semana eu não trabalho com a menina inteira que interessante no caso hoje você você trabalha quatro dias segunda, quinta mais ou menos de nove às cinco nem de oito eu falei você de oito mas de oito eu ainda estou tomando meu fazendo meu milagre da manhã atrasado né porque eu não consigo fazer em cinco para beber quem é a mama sim então você trabalha você trabalha quatro dias por semana tem três dias de final de semana isso interessante e com os resultados muito bons que vem tendo né você acha que dessa forma que você está hoje trabalhando quatro dias por semana você trabalha das nove às cinco mais ou menos para um pouco para almoçar né então tem aquele tempo ali que é um ritmo bom um ritmo bem interessante é um ritmo assim que todo mundo que trabalha fora hoje gostaria de ter até porque você está dentro da sua casa não precisa pegar condução carro trânsito toda aquela coisa que a gente sabe não gasta com isso também né e assim está legal você acha que você consegue manter o seu negócio assim até agora conseguiu manter ele bem assim está funcionando bem sim está funcionando bem que bacana é um eu acho que eu acho que é uma uma dica boa porque o pessoal que procura o marketing digital muita gente procura pensando um pouco mais na liberdade em como ter liberdade e aí já é um exemplo que você tem um final de semana um pouco mais estendido pode ficar com a sua filha com o seu filho seu esposo e aquela coisa toda né bem interessante ô Kélia então a gente já já descobriu aí como é que você começou a parte do LX ali bem interessante passou aquela fase toda foi consistente no seu negócio chegou até aqui hoje com um resultado bem legal e vai crescer mais aí se Deus quiser é claro o que que você hoje no seu negócio o que que é quais são as coisas principais que você faz hoje pra ter resultado da onde que eles vêm então vamos lá quando eu comecei meu negócio eu não queria eu sabia que tinha que montar uma estrutura mas uma coisa que eu tinha decidido era não gravar vídeos eu tinha dito não eu não vou aparecer por questões pessoais bloqueios da minha cabeça mesmo e eu tinha vergonha eu sempre gostei de falar mas daí aparecem vídeos eu era muito bloqueada pra isso eu disse não não vou aí eu perguntei assim algumas pessoas eu posso trabalhar sem aparecer todo mundo me perguntou isso hoje eu disse pode aí eu tive a resposta pode mas aí eu comecei a ver que as pessoas que estavam tendo mais resultados eram justamente as que metiam uma cara ali no vídeo né e aí eu criei coragem eu pensei assim meu Deus eu quero romper eu quero realizar meus sonhos eu não quero nem saber eu vou pagar o preço que tiver que pagar muito bacana e aí eu meti a cara e comecei a gravar gravei o primeiro vídeo acho que umas 5 ou 6 vezes né e galejei muito muito segura muito medrosa e eu não tinha resultados tá as pessoas querem começar e dizer assim ah eu vou gravar vídeo como se então não tem resultados primeiro que existem vários nichos né você não precisa falar do dinheiro se você não quer mas eu já queria trabalhar nesse nicho trabalhar em casa porque era o meu sonho eu vivi isso muitos anos o sonho de trabalhar pela internet então não tinha como ser outro assunto né e aí eu fui gravando vídeos do que eu tava aprendendo né das dicas né dava dicas pro pessoal como você não tinha resultado muito grande ainda você gravava vídeos dando dica isso eu não tinha nenhum resultado então eu primeiro fui porque é o que eu penso eu fui dar um depoimento do curso que eu tava fazendo o que eu tava achando daquele curso o que eu tava trabalhando daquele jeito e em nenhum momento eu falei que eu tava ganhando dinheiro mas eu também não disse que eu não tava né eu já tinha outras pessoas que estavam tendo resultado eu usei o exemplo dessas pessoas ótimo e eu ia ensinando as pessoas as coisas que eu tava descobrindo né como a parte do blog a parte do youtube eu ia ensinando as pessoas então a minha simplicidade e o que eu tava aprendendo atraiu justamente pessoas que ainda não sabiam que estavam querendo começar então isso aí é comigo o seu público é o seu público ele vai achar você entendeu ele vai se identificar com você ah mas já tem trocentos vídeos falando de ganhar dinheiro na internet e daí você é você entendeu então tem que ter essa segurança pra trabalhar no nicho concorrido que é o marketing digital é mas assim voltando fazer desfoquei um pouco aí a pergunta que você falou de onde é que vem os seus resultados hoje tá aí tudo isso pra dizer que vem ainda principalmente do youtube porque eu passei muitos anos muitos anos só tenho 3 anos mas eu passei bastante tempo focando muito no youtube e acabei deixando um pouco de lado blog e-mail marketing as redes sociais e do ano desde o começo desse ano pra cá eu comecei entrei o ano já querendo mudar um pouco isso e não posso negar que o youtube ainda é a minha maior fonte de vendas mas hoje eu consigo vender pelo blog nessa semana mesmo já fiz algumas vendas que deu de artigos posicionados no google técnicas SEO ou page que tem no seu curso e é consigo instagram eu não vendi pelo instagram agora eu vendo pelo instagram né eu consigo agora sim eu vou ser bem sincera o meu queridinho é o whatsapp sim sim claro sabemos disso não tem nem como negar porque eu acho que depois de trabalhar em casa pela internet o segundo assunto do meu canal é vender pelo whatsapp porque realmente é um fechador de vendas potentíssimo inclusive quando eu comecei pode concluir pode concluir pode concluir eu vendo pelo youtube assim as pessoas encontram meus vídeos pegam meu whatsapp me chamam no whatsapp e eu fecho a venda no whatsapp então eu posso até dizer que eu vendo mais pelo whatsapp né as pessoas encontram nas redes sociais mas fechar a venda mesmo eu fecho às vezes automático no youtube sim fecho automático no blog fecho automático no instagram eu vendo sem eu estar presente mas o whatsapp eu trabalho lista eu trabalho status eu trabalho grupo temporário eu trabalho várias estratégias que tem dentro do whatsapp e eu uso o whatsapp para vender então às vezes eu vendo somente pelo whatsapp mesmo entendi tá deixa eu ver se você concorda entendi o youtube você atrai as pessoas né vamos ver se você concorda com algumas coisas então você disse que você deu muito foco no youtube durante desde quando você começou até agora por isso que o youtube te deu os resultados correto isso se você tivesse dado muito foco no blog você teria tido mais resultados no blog você concorda tivesse dado mais foco no instagram você teria tido mais resultados no instagram concorda concordo é desse jeito os resultados vem da onde você colocou o seu foco isso que tem a ver com a sua identificação também exatamente exatamente é o que eu sempre falo que a pessoa às vezes a gente fala aqui no canal do youtube fala muito em vídeo em youtube mesmo e a pessoa fica meio doida porque pensa nossa mas eu não quero fazer vídeo então acabou pra mim e não é não é assim é onde você vai dar o seu foco né beleza entendi essa parte você falou então que hoje você vende pelo porta de entrada né youtube blog instagram usa e-mail ou não uso sim tem um e-mail e-mail marketing né tá e aí só me explica uma coisa aí você falou que o campeão que tá lá em cima é o whatsapp porque é lá que você fecha as vendas mas aí me fala uma coisa no youtube você tem lá isso eu já olhei lá no seu canal você tem na descrição dos seus vídeos tem o seu whatsapp é isso né isso pras pessoas chamarem e tirarem dúvidas com você até aí tudo bem sim é por aí né tá e também lá no youtube também tem o link de afiliado pra pessoa comprar direto tem e eu vendo direto também e vendo também assim né você rastreia essas vendas né rastreio todas elas aí você consegue saber de onde que tá vindo certo tá então do youtube entendi no blog você também compartilha o seu whatsapp no blog ou no blog é mais automático no blog é mais automático mas tem também no whatsapp agora recente que eu comecei a fazer uma estratégia do whatsapp lá do link do whatsapp do link do whatsapp tá o blog que a pessoa quando fala comigo ele tem assim olá vim do seu blog entendi você consegue botar um link que a mensagenzinha vai junto né aí eu sei que a pessoa tá vindo então e o blog é aquela coisa quanto mais tráfego você tiver mais vendas vai fazer é bem por aí né tá entendi do blog do instagram o instagram você agora você atingiu 10 mil seguidores né graças a Deus consegue botar o link no stories né isso daí no instagram como é que é a sua estratégia é você postar coisas no feed comum e fazer stories basicamente é isso isso eu tenho focado muito nos stories na verdade eu trabalho o feed mas confesso que ainda tô apanhando um bocado por falta de tempo que é muita coisa eu foco algumas coisas que eu sei que me dá mais resultados então stories stories ele dá muito mais resultado que o feed mas tem que ter o feed né tem que ter o feed também mas o stories pra mim hoje me traz muito mais resultados no caso o instagram basicamente só vai uma dica que o pessoal tá assistindo o feed o pessoal vai te encontrar pelo feed e aí vai acabar convertendo pelo stories né então ela me encontra pelo feed que a gente aplica lá né e ela me encontra e acaba olhando meus stories porque eu também forço um pouco no feed a pessoa olhar meus stories exato show de bola e daí no stories você só pra fechar essa parte é mais automático a venda ou você leva pro leva pro leva pro direct ou leva pro whatsapp como é que é Alex é como eu falo o marketing digital de afiliados tem várias estratégias nenhum é certo nenhum é errado cada um tem o seu jeito você vai variando a minha estratégia que eu faço é atrair todo mundo pro whatsapp porque pra mim é muito mais fácil eu gravar áudio pra whatsapp embora que o instagram agora tenha áudio mas eu ainda acho mais fácil o whatsapp porque eu posso preparar eu trabalho com o whatsapp de negócios né o business eu gravo várias respostas ali eu gravo áudio eu deixo o link de vídeo explicando o link de curso ou seja eu já tenho meu atendimento todo pronto montado pra whatsapp então pra mim hoje eu atendo mais de 100 pessoas por dia às vezes né pessoas interessadas só por causa que eu disponibilizo meu whatsapp e agora muito link porque a pessoa não precisa digitar meu número ela só clica e fala direto comigo muito bom minha estratégia é essa eu junto minha rede social uso tudo pra trazer pro whatsapp porque o áudio ele converte muito a gravação de áudio no whatsapp convence demais porque as pessoas elas não acreditam que é você falando com ela elas tem mais confiança né muito mais confiança e a venda da internet de autoridade tem que ser pela confiança senão você não vende existem outras estratégias né que a gente sabe mas a minha que eu escolhi é de autoridade eu tenho que cada vez mais conquistar a pessoa pela autoridade então o fato de eu atender por áudio nossa isso me faz fechar muito o venda que interessante a gente falar sobre isso porque até eu vou compartilhar eu falei com outro afiliado esses dias ele também está vendendo bem e ele falou para mim que não gostava do whatsapp porque dava muito trabalho ficar respondendo e aí vai aquele negócio assim como você falou antes vai de pessoa para pessoa você escolheu a ferramenta do whatsapp se identificou aprendeu a mexer com ela tem a manha de fazer as coisas rapidinho ali digitar e tal conectar no computador tem as manhas de usar o whatsapp aquela outra pessoa de repente olhou o whatsapp e pensou não é para mim vou para o outro lado e aí deu foco em outra coisa e beleza é a vida que segue cada um vai para o seu resultado muito interessante só esses últimos sete minutos já valeram muito para o pessoal que está assistindo essas suas estratégias aí ô Kérlia e me diz uma coisa legal você já está há três anos forte resultado daquela coisa hoje você sabe muito porque como você mesmo compartilhou aí está sempre estudando inclusive essa é uma dica que eu sempre dou tem que sempre estudar eu sempre estudo isso é fundamental estudar e aplicar é claro hoje você já sabe muita coisa você sabe aplicar muita coisa se você tiver algum problema você sabe como fazer as coisas que tem que ser feitas mas vamos pensar assim vamos pensar que você não tem nada hoje não tem canal não tem blog não tem instagram não tem lista não tem ninguém no seu whatsapp não tem nada só que você sabe tudo o que você sabe na sua cabeça você sabe que o youtube é bom você sabe que o whatsapp é legal você sabe mexer nele você sabe tudo mas você não tem nada pronto o que você ia fazer amanhã para começar a ter resultado o que seriam os primeiros passos no marketing digital se eu fosse começar hoje você está dizendo se eu fosse começar hoje você tem o conhecimento que você tem hoje você sabe tudo mas você não tem nada feito o que você ia fazer eu começaria trabalhar os vídeos não só youtube hoje eu começaria youtube instagram e whatsapp as mídias o facebook abre no parênteses o facebook também vende eu não gosto de trabalhar facebook porque é por identificação eu pretendo mudar isso mas o pouquinho que eu faço principalmente nas histórias do facebook e no meu perfil pessoal eu vendo olha que interessante tipo assim eu postei hoje alguma coisa que eu salvei lá dos stories do instagram postei na história do facebook peguei um post do instagram mesma coisa postei lá no meu perfil do facebook eu vendo eu recebo querendo alguma coisa de informação e acabo vendendo mas é por por identificação eu realmente tenho dificuldade hoje de trabalhar com face nem sei explicar exatamente porquê mas eu preciso mudar porque eu vendo se eu não vender o facebook ele vende sim o problema hoje com o facebook ele tá meio inflado ele tá meio poluidão demais é muita coisa falsa é muita bobageada então as pessoas meio que estão sem atenção pro facebook já mas ele vende sim eu trabalho lá minha fanpage que dá um certo resultado mas eu confesso que as vendas que eu consigo fazer facebook é pelo perfil mesmo eu uso a minha autoridade lá que eu construí esses anos pra vender pelo perfil não pela fanpage eu posto e tudo mas confesso que o perfil é que realmente me traz resultados porque o meu perfil ele é só pro meu negócio certo é interessante isso que o pessoal sempre fala vamos usar a página vamos usar o grupo e você vende com o perfil porque você é uma autoridade no assunto então as pessoas eu criei um pouco pra isso então o meu público que tá lá é um pouco interessado no meu assunto eu já adiciono pensando nisso o mais interessante disso que você falou da sua da sua dica de como que você começaria no marketing digital que foi utilizando o youtube o instagram e o whatsapp essas três mídias juntas o mais interessante disso é que não sei se alguém percebeu aqui ou não é que pra fazer isso se eu assino embaixo você já iria ter resultado sim super rápido e você não ia investir nada e foi por isso que eu falei porque assim se eu partendi que eu não tenho nada minha primeira atitude seria essa mas logo em seguida eu construiria meu blog porque o blog você que manda você bota o link onde você quiser bota a propaganda onde você quiser você fala do jeito que você quiser rede social dependendo do que você postar você pode ser bloqueado exato e o blog não o blog não você que manda ali então assim eu estou falando porque achando começar mais rápido claro e por uma semana duas semanas é o máximo conhecimento que eu tenho hoje no máximo em duas semanas eu já tenho que estar com o dinheiro do meu blog porque realmente o blog meu amigo você quando consegue fazer um artigo bom de conversão funciona no Google ele vende sozinho exatamente muito legal é aquela coisa né o Kélia aquele exemplo deve ter visto eu falar aqui já você vai colocando pilares no seu no seu castelo né você vai fazendo ele colocando pilares vai ficando cada vez mais forte não precisa nem deve e nem tem como fazer tudo junto não dá não tem como você YouTube, Instagram blog, lista não sei o que Facebook não sei o que Store não dá pra fazer tudo junto você vai ficar louco não vai fazer nada agora isso quando você vai com o foco de uma coisa de cada vez direitinho bonitinho ajeitadinho aí a coisa vai pra frente né é verdade essa parte aí do WhatsApp agora que o WhatsApp lançou o business e que eles estão investindo muito no WhatsApp eles desenvolveram desenvolver não né já existia mas nunca tinha visto ninguém aplicar assim do jeito que eu apliquei no marketing digital que é uma estratégia de grupo temporário né no WhatsApp feita para uma ação específica pra ser usada em lançamento pra ser usada em promoção do Black Friday por exemplo e aí com essa estratégia de grupo temporário onde só eu mesmo que falo né eu que posto divulgo o link do grupo né e com essa estratégia eu vim de quase dois mil no único dia vamos lá vamos falar sobre isso então porque é interessante pra finalizar aqui você vai no seu WhatsApp no seu business lá pra quem não sabe a Kélia tem curso de WhatsApp não precisa ser o business o tradicional também tá legal você vai lá e você você dona do número mas você vai lá e cria um grupo e esse grupo você pode falar assim ó grupo só quem posta só quem posta só eu você tem que fazer isso né é uma configuração que você coloca lá beleza que você não consegue falar é um grupo informativo que eu chamo e temporário é temporário porque eu que determinei que ele seria temporário você vai apagar ele depois de um tempo eu aviso isso na minha comunicação externa né que é um grupo temporário que vai durar tantos dias e se você quiser entrar pra ganhar uma promoção um desconto especial você vai ou se você quiser ganhar um bônus extra que eu criei só pra esse tempo você vai entrar nesse grupo e tal dia eu vou postar o link do curso quando você comprar você vai receber esse bônus extra e esse desconto às vezes quando tem Black Friday ou lançamento aí também dá certo e aí eu crio esse grupo né naquele dia específico eu vou alimentando o grupo com as informações do curso né das estratégias porque aquele curso é bom eu já tenho vídeos gravados posso postar meus vídeos tem produtor que disponibiliza ebook disponibiliza hangouts né você pode pegar o link e alimentar esse grupo aí e quando for no dia tal você disponibiliza um link de venda e avisa que é naquele dia ou dois dias pra comprar e aí depois você encerra aquele grupo quem comprou comprou quem não comprou fecha o grupo e pronto com essa estratégia eu mebi quase dois mil eu não podia interessante ô Kérlia você falou assim só de um curso tá só de um dos cursos que eu promovi ô Kérlia e assim esse grupo então você falou assim ah é um grupo que as pessoas vão entrar pra receber informação de um produto e as pessoas entram sabendo disso entra porque é incrível isso né porque a minha audiência ela já tá eu já trabalhei ela né pra saber que aquele grupo foi criado pra esta finalidade então ela vai entrar no grupo já sabendo que é um grupo de vendas que é um grupo de um curso determinado que ela se ela tiver interesse ela vai entrar ou não e aí é um link que ela vai ter eu posso depois revogar esse link que a gente chama né no WhatsApp também tem essa ferramenta você clica lá aí o link é trocado né e quem entrou entrou quem não entrou perde a chance pra entrar então a gente aciona gatilho de escassez gatilho de exclusividade urgência né são vários gatilhos que a gente aciona aí e eu posso inclusive oferecer um bônus exclusivo pra quem comprar comigo por aquele grupo entendeu muito bacana bônus extra por exemplo muito interessante isso isso é é uma estratégia boa e aí você usa só pra complementar você divulga esse link pros seus próprios contatos Instagram YouTube você divulga por isso que é importante criar a lista no WhatsApp também lista de transmissão eu divulgo na lista porque nem todo mundo que tá na lista vai querer receber uma oferta de um produto de venda eu posso avisar ela que se ela tiver interesse em comprar tal produto ela vai entrar em tal grupo né na Black Friday eu fiz isso com quatro cursos né o seu e mais três que são eram os quatro principais que eu tô divulgando então eu fiz quatro grupos no WhatsApp temporários né que só duraram o período de cada curso da Black Friday e aí as pessoas entravam nos grupos fiz vídeos fiz só não fiz artigo mas fiz vídeos fiz post Instagram post Facebook divulguei pra lista botei no status do WhatsApp fiz toda uma divulgação em cima desses quatro grupos então os quatro grupos se encheram o que é que eu fiz dali eu comecei a falar com aquelas pessoas e comecei a perceber quem que tava interessado em quais cursos comecei a depois renomear o nome daquelas pessoas e coloquei que ela tem interesse curso tal já criei uma lista a parte com elas né avisei pra dar o número e aí eu já fiquei sabendo quem se interessa em qual curso quem da minha lista se interessa por qual curso que aí eu já boto ali uma tagzinha no nome dela né tipo Alex é Alex FNO por exemplo digamos que você se interessou pelo FNO Alex se interessou pelo meu ainda mais pelo WhatsApp então eu boto as siglas do curso e aí eu já sei que mesmo quando eu acabar aquele grupo ali eu já sei que aquela pessoa ali ela tem interesse naquele curso e aí fica mais fácil eu trabalhar na lista com ela depois lógico que serve para salvar o número né falando para salvar o número sim por causa da lista de transmissão né ver que tudo é estratégia né que com o tempo vai se aprendendo o Kern muito bacana assim realmente pra quem está assistindo aqui pode até achar assim nossa mas é só isso né é tão simples é simples a gente sempre fala não é que seja fácil é simples e tem que fazer tem que botar a mão na massa né por mais que seja três horas por dia mas tem que estar lá três horas por dia de forma consistente com foco sem interrupção trabalho é trabalho diversão é diversão tem hora pra tudo é bem por aí né isso tem que ser bem focado porque a internet tem muita distração né se você não focar e também eu digo sempre fazer por etapa né quem está começando principalmente às vezes a gente quer atacar isso mesmo eu quero começar em dois nichos você não vai dar conta não consegue um já é difícil o começo imagina dois três não tem até hoje eu só torno porque eu tentei mas não deu muito certo tem muita coisa que eu vou fazer exatamente ô Kérlia muito legal pessoal olha só a Kérlia Souza Souza com Z S depois Z ela sim é um exemplo pra gente seguir a Kérlia tem um canal no YouTube que ela compartilha informações marketing digital trabalhar em casa e o WhatsApp também o canal da Kérlia no YouTube é deixa eu só clicar aqui é Kérlia Souza tracinho de menos tracinho de cima aquele trabalhar em casa mas se você colocar Kérlia Souza na busca do YouTube já vai achar o canal dela Kérlia Souza trabalhar em casa de qualquer forma eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do canal da Kérlia a Kérlia também tem o blog que é o kérliasouza.com.br kérliasouza.com.br então você pode acessar também o blog que tem artigos de conteúdo às vezes o pessoal gosta de ler textos ou assistir vídeo então tem o blog e tem o canal também onde a Kérlia compartilha informações se você gostou da parte de WhatsApp a Kérlia também tem o curso de WhatsApp dela que é o Venda Mais pelo WhatsApp é certo? correto Kérlia? isso inclusive tem um nome incrível lá chamado Funil de Vendas para o WhatsApp é que 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 fui eu que fiz né muito bom o curso eu já já assisti aqui muito bom também quem quer aprender com o WhatsApp só entra lá que tá legal eu vou deixar os links da Kérlia aqui embaixo para vocês conhecerem e bater um papo aí com ela chamar ela no WhatsApp que eu tenho certeza que vai ser de grande valor para todo mundo Kérlia de novo muito obrigado por ter cedido aí o seu tempo né eu sei que por mais que você tenha pessoas ajudando mas a vida é corrida é aqui vai lá vem aqui vai para você para baixo trabalho a gente sempre está correndo né mas muito obrigado mesmo por participar vai esquece de despedir de pessoal fica à vontade eu que agradeço eu quero agradecer só a honra para mim estar aqui nunca que eu imaginei que um dia estaria num canal tão bom com o homem né do Mato Digital já fiz em alguns lugares mas é sempre um frio na barriga né que a gente fica e eu quero agradecer a honra o carinho a oportunidade de estar aqui e quero dizer para vocês que estão aí me assistindo que acreditem né não fique como eu perdi tanto tempo se eu tivesse começado mas até estaria milionária né como a Alex mas assim não duvidem acreditem né escolha alguém para você começar porque eu hoje eu dou mentoria consultoria isso é uma coisa assim fantástica porque na época que eu comecei não tinha muito isso e agora está muito mais fácil começar no Mato Digital porque sempre vai ter alguém ali te ajudando né apesar do curso ser completíssimo mas a gente sempre fica ali com o pezinho atrás com aquela dúvida e acreditem e comecem né comecem não fique deixando para depois para depois você pensar demais você acaba desistindo o tempo passa você vê assim não fez nada né e o sonho de trabalhar em casa pela internet é real a gente ganha dinheiro dormindo ganha mas tem que trabalhar mas ganha eu vou tirar agora em dezembro duas semanas de férias por isso que eu estou correndo muito também duas semanas de Natal e Ano Novo a gente não consegue trabalhar e eu sou evangélica né tenho um trabalho aqui na minha igreja não consigo trabalhar esse período então é isso aí acredito comece e faz o FNL que é o curso que realmente completíssimo hoje que eu agarrei ele estou segurando ele até hoje lançou a alma agora eu já estou lá assistindo pessoal então Kélia obrigado pela confiança e pelo trabalho pode confiar que você não vai se decepcionar a gente vai sempre trabalhar para melhorar cada vez mais obrigado mesmo e sabe no que precisar é só chamar eu chamar a Ana ali né estamos todo mundo aqui bem disposto é ela está aqui do lado aqui eu acho né deixei ela ali pelo menos eu acho que ela está ali eu amo gente esse trabalho que você faz junto com a sua esposa está perfeito muito bom mesmo para os afiliados estou amando que bom que bom pessoal tem vamos lá querem começar ok eu sei que eu vendo cursos aqui isso já está bem claro todo mundo sabe mas como a Kélia falou ela tem mentoria também se alguém tem um pouco de receio fazer um curso ficar meio perdido pode fazer a mentoria Alex eu não tenho dinheiro para começar pô a Kélia Mills falou aí o LX o LX vende as coisas que você não está usando aí e faz alguma coisa se você acha que consegue pesquisar aqui no meu canal conteúdo gratuito no tráfico canal da Kélia em tantos outros aí vai dar? vai só vai demorar um pouco mais porque é um conteúdo meio bagunçado né como é que você fizer um curso ou fizer uma mentoria com certeza vai ser vai ser bem mais rápido você vai ir certeiro ali aonde está os resultados então é assim eu vou dizer uma coisa para finalizar aqui é um pouquinho de esforço né deixa a preguiça de lado bota um pouquinho de esforço e sem esforço também não dá para fazer nada Kélia brigadão de novo gente obrigado por ficar até aqui fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau